Música O Telescópio Espacial Hubble registrou um grande e turbulento fenômeno natural acontecendo em um dos planetas do Sistema Solar. Hubble, que é responsável pela captação de imagens extremamente importantes para estudos do Universo, capturou uma grande tempestade acontecendo em Netuno, um gigante gasoso localizado a uma distância de 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. A primeira e única sonda espacial a visitar o planeta Netuno foi a Voyage 2, em 1989, que identificou na época duas tempestades, além de obter fotografias e informações únicas, que até hoje são fontes principais de dados sobre o planeta. E desde o lançamento do Hubble em 1990, ele registrou mais quatro dessas tempestades. E ao longo desses anos, foram vistos então seis pontos escuros em Netuno. E analisando imagens do Hubble de uma mancha escura menor que apareceu em 2015, os cientistas descobriram pequenas nuvens brancas brilhantes na região, o que seria então uma inesperada tempestade maior do que eles estavam estudando. E essas nuvens brancas e brilhantes são nuvens de alta altitude, formadas por cristais de gelo de metano, e que os cientistas acreditam que acompanham as tempestades que formam as manchas escuras. E essas nuvens ficaram mais brilhantes entre 2016 e 2017, antes do aparecimento da mancha escura que se tornou visível em 2018, bem parecido com o que a Voyage 2 identificou em 89. E através dos estudos e modelos computacionais da atmosfera de Netuno, os cientistas concluíram que os pontos escuros, essas tempestades, podem se originar muito mais profundamente na atmosfera de Netuno do que se pensava anteriormente. E descobriram também que essas grandes manchas escuras de Netuno diferem da grande mancha vermelha de Júpiter, que dura mais de 300 anos, e que não se desfazem ou mudam de latitude. Gira em torno de Júpiter, mas não se move nem para o norte ou para o sul. Já as grandes manchas escuras de Netuno duram em torno de 2 a 6 anos e vagam lentamente pelas latitudes. A sonda Voyage, o telescópio Hubble e outros telescópios aqui na Terra permitiram constatar mudanças de longo prazo que vêm ocorrendo na atmosfera de Netuno. Mas ainda assim, os cientistas irão precisar de outras observações usando o Hubble para ajudar a mostrar uma imagem mais clara de como os sistemas de tempestades em Netuno evoluem. Netuno é bem interessante. Ele é o oitavo planeta do Sistema Solar, o último a partir do Sol, desde a reclassificação de Plutão para a categoria de planeta anão realizada em 2006. Tem 14 luas, sendo o Triton a mais interessante. Uma atmosfera feita de hidrogênio e hélio com apenas 1% de metano, contém também nuvens geladas e os ventos mais rápidos registrados no Sistema Solar. Eu acho fascinante que mesmo estando longe desses grandes planetas, ainda assim podemos saber através de nossa tecnologia o que acontece nesses mundos tão diferentes do nosso, mas que são importantes e que precisam ser estudados para que no futuro possamos compreender melhor a evolução dos planetas e do nosso Sistema Solar. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueçam de compartilhar, deixar o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do canal. E se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez e ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade no canal. Um agradecimento especial aos meus apoiadores. A ajuda de vocês está sendo muito importante para a continuidade desse canal. Muito obrigada. E se você também quiser apoiar esse canal, vou deixar o link na descrição. Um grande abraço a todos. Obrigada por me acompanharem até aqui. E nos encontramos no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.